Se você tem a cabeça nas nuvens e adora ficar criando chips impossíveis, saiba que não está sozinho. Um dos chips mais improváveis, mas que ganhou um espaço reservado no coração de muitos de nós fãs de animações, é o de Elsa e Jack Frost, dois personagens com tanta coisa em comum separados por universos diferentes. E como eu também sou uma grande fã do casal, não podia deixar de trazer um vídeo dedicado aos dois. Então vem comigo dar aquela aquecida no coração, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Desde o lançamento de Frozen, que aconteceu alguns anos depois de A Origem dos Guardiões, sempre existiram comparações entre o Guardião Jack Frost e a Rainha Elsa de Arendelle, Com poderes que já nasceram com ela, relacionados ao gelo e a vida, Elsa se tornou ainda mais parecida com Jack em Frozen 2, quando se descobriu o quinto espírito elemental protetor da floresta mágica, e abdicou do trono, indo viver lá ao lado dos outros Guardiões e o povo de Nortruda. Mas diferente dela, que continua viva, o garoto se tornou um espírito após sua morte, sendo escolhido como um dos Guardiões 300 anos depois, com a missão de proteger a inocência e os sonhos das crianças do mundo inteiro. Os poderes de Jack são relacionados ao gelo e à diversão. Ambos os personagens têm um espírito livre, e tudo o que queriam era deixar de lado o peso de suas responsabilidades. Por conta de viver trancada toda sua vida, Elsa sofreu bastante até receber o seu final feliz e ter a chance de ser ela mesma, sem que as pessoas tivessem medo dela e de seus poderes. Já Jack nunca precisou se reprimir, enquanto Manu teve uma vida bem feliz ao lado de sua família, e quando morreu acabou perdendo suas memórias, começando do zero, sem apegos a seu passado, o que o livrou de se sentir triste por ter deixado sua irmãzinha pra trás. Apesar de estar bem agora, a personalidade de Elsa continua sendo a de alguém mais cabeça, responsável e que põe a necessidade dos outros acima das suas. E mesmo que Jack tenha amadurecido bastante no filme e aceitado seu destino, ele sempre vai tratar tudo com mais leveza, o que traria um equilíbrio pra esse suposto relacionamento. Outro ponto bem curioso que os guardiões têm em comum é a relação com suas irmãs que indiretamente os fizeram despertar pro seu propósito. Anna nunca entendeu bem porque ela precisou se afastar de Elsa, mas sempre a amou muito e mesmo depois de ser congelada por sua irmã, seu último suspiro foi dedicado a se sacrificar por ela. Isso tocou o coração de Elsa, que finalmente entendeu que seus poderes estavam ligados ao que ela sentia sobre si mesma e sobre os outros, e que para ter controle sobre eles, ela precisava apenas de amor. Por sua vez, Jack só entendeu o porquê de ter sido escolhido após recuperar uma memória que mostrou a causa de sua morte. Sua irmãzinha estava prestes a cair no lago congelado por estar sob uma camada muito fina de gelo, então ele tentou tranquilizá-la ao máximo que conseguiu enquanto se aproximava da rachadura. Ele se arriscou cada vez mais até conseguir puxá-la com seu cajado pra um lugar seguro, mas ele não teve a mesma sorte e acabou se sacrificando no seu lugar. Sem dúvida, Jack e Elsa parecem ter sido feitos um pro outro, e com certeza teria uma ótima conexão se tivesse se conhecido. Mas se você é do tipo que não acredita na possibilidade desse encontro acontecer por conta dos filmes serem de empresas diferentes, saiba que a Disney tem expandido muito o seu mercado e já comprou várias outras empresas enormes como a Marvel e a Foxy. Logo, não seria impossível que ela também comprasse os estudos da DreamWorks no futuro, mas mesmo que não aconteça, a gente vai continuar fazendo muitas fanfics e fanarts. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais do universo das animações. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e me contem aí nos comentários qual é o seu chip impossível. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!